Na nova turnê que faz por todo o Brasil, Wanderleia canta uma composição inédita da dupla Sullivan Massadas. Preciso te esquecer. Saudade é feita o leito de um rio Que derrama suas águas sem parar. Deixa sempre no seu peito esse vazio E a vontade de chorar. De repente eu sinto falta de você Só encontro a companheira solidão. Ela diz que é melhor eu te esquecer Pra acalmar meu coração. A saudade é feita um ar batendo forte Um rochedo não resiste ao seu poder. Eu tentei, mas eu duvido quem suporte A saudade de você. De repente eu te chamo sem querer O costume que eu não sei como evitar Faço tudo pra tentar me convencer Que você comigo está. Meu coração não quis saber Das consequências deste amor Meu coração não quis saber E de cabeça mergulhou Meu coração não quis saber Por que sorriu, por que chorou Meu coração não entendeu O que a gente preparou Preciso te esquecer Daqui pra frente sem você Eu vou cuidar da minha vida 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 Obrigada.